Essa não! O que foi que ele fez? Larry! 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 Que problema! E lá vai o Sansão! Olha em sol o que ele vai fazer! Parece que sangue frio! Que recuperação! Ele mandou a Bridget e o Larry para finalizar a jogada! Mais rápido, Larry! Depressa, depressa, depressa! Tá legal! Vamos lá, rapaz! O time dos pinguins está mandando o seu craft! Vitor! Não, sai pra lá do céu! Nigel! A gente está indo bem! Desça, não! Agora a porta torceu o rabo! Isso é roubalheira e vocês vão se dar mal! Não dá pra escutar, Nigel! Puxa pra esquerda e para! Tá bem! Puxa pra esquerda e dispara! Larry! Não! Lá vai, então! Pelas barcas do bode! Olha o soco! Não! Amigos, estamos a poucos centímetros de um momento histórico na Copa da Tartaruga! Essa não! Não dá pra acreditar! Não! Parece que o Sansão errou! Legal! Não dá! É impressionante! O Sansão e sua equipe apocanharam o título! Não, espere! Eu falei antes da hora! Mas o quê? Amigos, os pinguins conseguiram! São os campeões do zoológico pela primeira vez! Manada! 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 Por favor! Pare! Cuidado aí! Irmão! Te pegaram! Que vacilo! Não falei que eu vinha pro jogo, pai? Você tá achando graça? Você pôs em perigo todos no zoológico! Me desculpa! De quê? De perseguir as gazelas ou fazer a gente perder a Copa? Não! Agora você só vive em cima daquela árvore! Se você me escutar... Qual é o problema? É só porque você não consegue rugir? Ryan, não era o que eu queria dizer! Sabe por que eu fico emburrado na minha árvore? Porque eu adoraria que o Sansão Selvagem não fosse o meu pai! Ryan, eu não... Porque assim seria bem mais fácil eu ser o Ryan Panac... Ryan, me desculpe! Ryan, por favor! Não... Vai! Tchau, Ryan! Valeu por ter aparecido no jogo! E você pensou que ele não ia aparecer! Isso não é bom! Ninguém escuta o esquilo! Eu não sei mais o que eu faço, Benny! Eu já tentei tudo o que eu podia! Tudo o que podia? Você já tentou qualquer coisa? O que você quer dizer? Que você tem que contar a verdade, Sansão! Acho que eu não vou conseguir, Benny! Porque... O que ele vai pensar de mim quando descobrir? Não sei, não! Mas se não contar... Vai perdê-lo pra sempre! Eu já tenho que contar sobre a história! Amém.